Uma coisa que minha mãe sempre fala é que a vida é uma só, e por isso tem hora pra tudo. Minha mãe sempre dizia que quem ama tem coragem suficiente pra dizer a verdade, mesmo que ela doa. Minha mãe sempre diz, acredite em você, tenha pensamentos positivos que vai dar tudo certo. Uma coisa que minha mãe sempre fala é, se eu não puder te ajudar, eu também não vou te atrapalhar. E no final sempre tem um te amo. Mãe é experiência. Mãe é saudade. Mãe é coragem e fortaleza. Mãe é mãe.